O evento aconteceu no Ranchos em Nanuque. A primeira mostra de orquídeas proporcionou um final de semana diferenciado para os amantes de orquídeas de Nanuque e região. Nós somos apaixonados por orquídeas, por plantas, por flores, pelo meio ambiente. E aí, assim, todo ano a gente sai de Nanuque para ir comprar orquídeas em outros locais. Então, por que não trazer essa mostra para Nanuque? Uma cidade tão bacana, com um ambiente tão bom, com pessoas tão maravilhosas. E tivemos a ideia de trazer. E está sendo um sucesso, né? Acabamos de abrir e já com várias pessoas, né? Já visitando, flores maravilhosas, né? Plantas maravilhosas. E eu acho que vai ser um sucesso total. A diversidade de produtos foi enorme. Orquídeas de todos os tamanhos e cores. Vasos em madeira. Barro. Artesanato. Enfeites e adereços para o jardim. Além dos mini-cactos, produzidos pelo casal Marília Lira e José Lira. Trabalho muito bem feito, muito bem elaborado. E também, assim, a gente vê que Nanuque está tendo um desenvolvimento. E assim, a oportunidade que todos estão tendo de ver uma mostra de orquídea, o artesanato da terra. E com isso a gente fica muito alegre, porque o convívio e a alegria que a gente sente de ver o trabalho sendo um trabalho bem crescido. E Nanuque está precisando disso mesmo, de confraternizações, de amor, de muito carinho. E essa época agora foi justamente a oportunidade que nós temos de expor os nossos trabalhos. Mostrar o que de melhor vocês têm, sempre mostraram aí para a cidade. Isso. É uma oportunidade, né? A gente quer também agradecer à TV Três Fronteiras por estar aqui conosco, convivendo com esse momento especial. A primeira mostra de orquídea de Nanuque. E aí nós estamos aproveitando também para apresentar os cactos, suculentas, os artesanatos de barra em si. E a gente espera que a visita do pessoal de Nanuque, ali na rodoviária, na lojinha Cantinho das Plantas Liral, ali na rodoviária, e nós estamos lá para se ver a qualquer um. Aristeu veio de São Roque, do Canaã, no Espírito Santo. Foram 294 quilômetros de viagem para expor e comercializar os seus produtos em Nanuque. Como a gente que é produtor de orquídeas, a gente tem que divulgar o nosso trabalho. E nada melhor do que esse evento assim. Final do ano, a gente demonstrar alguma coisa que a gente está produzindo, né? Então, para mim é muito importante isso aí. Com a experiência que ele tem no cultivo, ele dá dicas para quem adquirir um orquídea. O principal cuidado que ela tem que ter é meia sombra, cultivar orquídea. Meia sombra, existem algumas orquídeas que requerem pleno sol, né? Mas a maior parte é meia sombra e água, duas, três vezes por semana, dependendo do calor, né? Da umidade do ar, então isso equivale a muita coisa. Não importa se a visita foi para comprar ou para visitar, quem veio aprovou o evento. Por essa ideia tão maravilhosa, tão original, tão inusitada para a Nanuque, tão bem-vinda para a Nanuque, que elas tiveram essa coragem, o desprendimento de trazerem para cá esse evento tão maravilhoso e que nos orgulha. É um momento assim bem agradável. As pessoas que aqui chegarem vão encontrar um ambiente diferente, né? Porque a cidade precisa movimentar, precisa mostrar o que tem de bom. Olha, eu só tenho a parabenizar a equipe organizadora dessa mostra de orquídea. É um grupo que tem levantado muita bandeira de meio ambiente. Nanuque está precisando disso, né? Valorizar os recursos naturais, que no caso a nossa flora, né? E levantar realmente essa bandeira aí para todos os cidadãos, trazendo para a Nanuque mais eventos. É uma distração no final de semana, é mais uma opção para o Nanuquense, para estar se inteirando de todas as questões que aqui acontecem. O evento foi um sucesso e já tem data prevista para a próxima edição. A nossa perspectiva é de estar colocando o Nanuque no calendário anual da mostra de orquídeas. Então, o que a gente pretende agora em diante é todo ano estar trazendo essa feira aqui para o Nanuque. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, entendeu? A gente vai estar fazendo isso, realizando. É bom para a cidade, é bom para as pessoas. Presenciar essa beleza é realmente, assim, maravilhoso.